Eu sou Carla Souza e estamos aqui na cobertura do 14º Fórum Internacional de Software Livre no Centro de Eventos da PUC. Aqui ao meu lado a Tadzi Amaya, jornalista e que trabalha com a agricologia. Boa tarde, Tadzi Amaya. Boa tarde. Qual a importância do fórum dentro da cultura digital e da agricologia? Bom, dentro da cultura digital, acho que é o encontro das pessoas, elas poderem estar se vendo, se falando, trocando os projetos, contando as novidades. Acho que é um momento muito importante de coletividade. E dentro da agroecologia, eu acho que é fazer essa tradução das agendas dos movimentos. Porque a agroecologia está muito presente na vida de todo mundo, porque a gente come todos os dias, então a agricultura é presente na vida de todo mundo. Mas, infelizmente, a gente se esquece ou fica meio alienado disso. Então, relacionar a agroecologia também com o software livre é importante, porque são redes que têm muito a ganhar uma com a outra. O que você espera desta edição do Fisley? O que eu espero? Bom, eu espero que com esse debate que a gente fez do Cop Fight, muito mais pessoas possam se juntar a essa discussão dos direitos autorais e de como a gente faz para acabar com essa farsa da propriedade intelectual, que tem trazido muitos problemas para os agricultores, para os hackers e para toda pessoa que acredita na liberdade. E eu espero que mais pessoas possam se juntar a esses movimentos e ter mais noção de como juntos realmente temos mais força. Obrigada, Tadja. Carla Souza, para a cobertura do Fisley 14, a TV Software Livre. Obrigada, Tadja.